Fala galera, aqui é o Filipe de novo, hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu reciclo gabinetes aqui, eu recebi um telefonema de um amigo de um amigo meu aqui que estava fazendo uma adição, estava fazendo uma reforma, numa escola técnica, não é uma escola técnica, uma escola católica, em Denver e Connecticut, numa cidade vizinha aqui, e ele está fazendo uma reforma no laboratório, na sala de laboratório e físicas, então ele me ligou falando que ia jogar um monte de gabinete, imóveis, cristaleiras no lixo, e se eu tinha interesse de pegar essas cristaleiras e imóveis, então acabei indo lá e pegando um monte de gabinete para não fazer uma arrumada aqui no meu, na minha oficina, que tinha uma parede da minha oficina que estava uma bagunça, então eu acabei indo lá buscando uns móveis e vou mostrar para vocês essa parte do meu chá, que eu vou estar dando uma organizada, então aproveitem o vídeo. Então esses são os gabinetes que eu acabei tirando da escola católica em Denver e Connecticut, e esse amigo meu acabou me dando esses gabinetes e eu trouxe para casa para me dar uma organizada, que eu tenho essa parede aqui no canto da minha oficina, que está meio bagunçada e eu estou pensando em arrumar isso já tem bastante tempo e eu fico só procrastinando e nunca arrumando, então eu tive essa oportunidade de receber esses gabinetes, então eu vou estar arrumando e mostrando para vocês como vai ficar. Então eu acabei tirando essas ferramentas todas e removendo essa prateleira de ferro e uma vez que eu fiz isso, a oficina ficou uma bagunça e ficou uma montoeira de coisa tudo em cima das máquinas, então eu não pude usar a oficina durante esse tempo. E como eu disse também, eu acabei recebendo esses gabinetes de graça, o rapaz não me cobrou nada, me deu. Então, por esse motivo eu acabei colocando essa prateleira de ferro com uma plaquinha aqui na porta da minha casa de graça e eu acabei dando essa prateleira. Um vizinho meu foi em questão de 15 minutos, o meu vizinho passou aqui na frente, gostou da prateleira, acabou pegando e falando comigo, trocando uma ideia que ia usar a prateleira para organizar a garagem dele. Então foi uma coisa que me satisfez muito, que ele vai acabar colocando essa prateleira para um bom uso. Essa é a visão da oficina como estava, estava uma bagunça danada, as ferramentas tudo em cima da minha serra de bancada, tudo em cima dessa bancada minha, então não tinha como trabalhar e fazer nada. Eu acabei instalando essa cristaleira do lado do gabinete e não gostei do estético e do jeito, do layout que ia funcionar. Então acabei mudando ela de novo e colocando a outra seção de gabinete entre elas e eu achei que vai funcionar melhor assim. Mas fora a visão estética do gabinete, o gabinete está em muito boa condição, é tudo feito de madeira maciça, eu acredito que é feito de álamo, que é uma madeira bem dura também, bem resistente e eu vou estar futuramente talvez pintando ou invernizando de novo para dar uma preservada no gabinete. Mas fora isso, eu acho que vai funcionar muito bem. E uma vez que essas gabinetes instaladas, foi só questão de achar os lugares específicos e os lugares mais adequados para essas ferramentas. Eu acabei usando essa cristaleira maior para colocar minhas fresas e meus cortadores da tupia. Acabei também utilizando a última prateleira, furando a prateleira e colocando umas pecinhas de madeira para facilitar na hora de guardar as minhas fresas de meia polegada que estavam dispersas pelo chapa também. Então, vamos lá. 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 Vai me ajudar bastante na organização aqui. Vai facilitar para mim na hora da construção dos gabinetes, que eu não vou ficar procurando as coisas. Ainda tenho algumas gavetas e alguns espaços para preencher, mas tudo fica bem mais fácil e bem mais aproveitável de trabalhar no chá. Então eu espero que vocês gostaram do vídeo. Muito obrigado por assistirem e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí 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 E aí